Estou junto com os brasileiros aqui, que graças a vocês estão voltando, todas as famílias voltando para casa. Vai marcando de volta, todo mundo na fila, um monte de gente, valeu embaixada. Parabenizar o Itamaraty brasileiro, que está fazendo um trabalho muito bacana nesse momento de crise complicado. E eles estão trabalhando arduamente para todos os brasileiros que não estão dentro do território nacional chegarem em segurança. E tivemos um apoio muito importante da nossa embaixada brasileira aqui em Varsóis. Estou orgulhoso do trabalho que foi desenvolvido aqui pela embaixada. Ou seja, a pessoa se disponibiliza, passou a noite para ajudar a gente. E claro, eu só não dou um beijo nele por causa do coronavírus. Estou aqui para ser embarcado e votar para casa. Esse é o papel do Estado e nós estamos muito agradecidos por essa assistência. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero agradecer de novo a embaixada aqui, que foram incansáveis de atender a gente. Valeu, brigadão. Obrigado mesmo, de coração. E sem a embaixada talvez não seja possível isso. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.